Quem foi que falou que eu não sou o moleque atrevido? Ganhei minha fama de banda no samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça o favor Respeito em pôde chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos o tempo do samba sem grana, sem glória Não se discute o talento, mas seu argumento me faça o favor Respeite em pôde chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito um certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz Tá chovendo de gente que fala de samba e nem sabe o que diz Por isso vê lá onde pisa, respeita a camisa que a gente sou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E quando eu vou lá no terreiro procuro primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido